Minha gente, vamos mostrar melhor como é que funciona a saúde aqui em Fortaleza e como ela melhorou a saúde pública. Aqueles pobres que dependem de remédios, dependem de remédios do SUS, da saúde pública, ele vai no posto de saúde, aquele remédio não tem no posto de saúde, aí ele pode receber o remédio próximo à casa dele e em um terminal rodoviário. Nós temos aqui um stand armado pela Secretaria de Saúde, uma central de distribuição de remédios, aqui em uma estação de ônibus, de metrô também, que fica aqui ao lado, e ali tem uma estação de bicicleta também. E Mayara aqui, ela trabalha com a distribuição e entrega de medicamentos. Mayara, como é que funciona isso? Eu sou farmacêutica aqui de uma das centrais, e as centrais funcionam da seguinte forma. O paciente vai receber a medicação no posto de saúde, e lá não tendo a medicação, ele é encaminhado aqui. Uma facilidade de ser um terminal de ônibus, onde ele não vai pagar uma segunda passagem, né? E ele vem com toda a documentação e a reserva encaminhada pelo posto e recebe a medicação aqui gratuitamente. Agora vamos falar da questão do idoso. Gosto mais, por favor, Sandra. Vamos falar da questão do idoso. O idoso não pode sair de casa para vir receber o remédio, ele pediu o remédio lá no posto médico e não tinha o remédio. Alguém pode vir em nome do idoso receber esse remédio? Pode sim, pode. O acompanhante, o filho, a filha, qualquer pessoa com o documento do paciente e a receita e o encaminhamento do posto, ele pode receber aqui normalmente. Tudo facilitando a vida do paciente, da população que precisa, que muitas vezes não tem nem o dinheiro do ônibus para pagar, e aí o prefeito facilitando, colocando uma unidade dentro do terminal. Tem outro serviço igual a esse aqui na região? Todos os terminais tem uma central dessa. Só aqui em Fortaleza tem isso? Só aqui em Fortaleza. No país em geral não tem? Não. Fortaleza saiu na frente com esse serviço? É. E funciona há quanto tempo isso? Em média dois anos. Há dois anos? É, há dois anos a gente está com... E tem sempre remédio aqui? Tem, tem sempre. Nunca falta? Nunca falta. Muito bem.